A nova geração já está batendo na portinha e com ela, tomara que várias franquias sejam ressuscitadas aqui no nosso querido mundo dos games. É, e o Xbox Series X tem aí a chance de fazer isso, de ressuscitar muitas franquias que fizeram história nos seus consoles anteriores. E é isso que a gente vai pedir aqui hoje, é isso que a gente vai listar aqui hoje, 5 franquias que merecem ser ressuscitadas no Xbox Series X. A primeira franquia da nossa lista é Fable, uma franquia que começou com status de lenda e depois foi caindo aos pedaços aí. E Fable realmente merece um ressuscitamento, mas sendo pega lá do início, cara, do primeiro jogo da franquia que é o melhor disparado dos outros. A gente tem o 2 e o 3 que trouxeram algumas inovações legais, mas no geral foram jogos bem piores do que o primeiro. Então, cara, seria muito legal o Xbox pegar essa franquia, uma franquia que é do Xbox e trazer aí com uma nova roupagem aí na nova geração. Imagina pegar e fazer um jogo bem naquele estilo do primeiro com tantas ambições que ele tinha de ser um jogo completamente aberto, com muitas decisões, um RPG mais aberto do que a gente tinha visto já na época, né? Você toma uma espadada, você fica com uma cicatriz, tem consequências dos seus atos no mundo. Não o ato só de histórias, né? Mas o ato de você, o jeito que você trata os NPCs e tal. Tudo isso dá pra você casar no jogo. Cara, várias coisas absurdas que o jogo pretendia e na época não conseguiu fazer tudo isso por conta das limitações técnicas. Então, hoje em dia, com toda essa nossa ilimitação, digamos assim, técnica que vai vir aí com esses novos consoles, eu tenho certeza que Fable seria espetacular e seria uma grande oportunidade aí pra gente inovar de novo nesse gênero que tá meio ali, né? Tem jogos excelentes, com certeza, no RPG, mas tá meio saturado ali, tá meio num lugar que não traz muita coisa nova pra gente. A segunda franquia é Splinter Cell. Sim, e essa tecnicamente não é do Xbox, não é da Microsoft, é da Ubisoft, todo mundo sabe, mas é uma franquia que tem muita ligação aí com o Xbox, né? Por conta de se utilizar muito do verde e tal. Então a galera, na época que lançou, realmente considerava mais um jogo do Xbox, ele rodava melhor no Xbox original e tal. Então tinha várias dessas coisas, por isso que eu coloquei aqui nessa lista. E é uma franquia que realmente eu acho que precisa aí de uma renovação urgente, né, cara? A gente tinha ali, na época, lembra a briga, cara? Quando saiu, tinha a briga entre Metal Gear, entre o Snake e o Sam Fisher ali do Splinter Cell, cara? Era uma briga excelente. Dois jogos ali que eram de dois espiões, né, cara? E aí, só que os jogos eram bem diferentes, né, o estilo deles, mas era uma briga saudável. E as duas franquias faziam jogos excelentes. E agora a gente teve aí já a morte, né, do Metal Gear, basicamente, que a Konami não vai fazer mais nada. E a gente teve também a morte do Splinter Cell Ubisoft, já faz tempo que não faz nada, além de botar o Sam Fisher aí em personagem de DLC. Então seria excelente um jogo naquele estilão mesmo dos Splinter Cells original aí, pra gente ter esse jogo de, realmente, de stealth, né, cara? Você ir lá como um espião na surdina, pegar a Intel, matar a galera ali no escuro. Imagina com essas novas tecnologias de iluminação o que poderia ser feito aí com o Splinter Cell, com a gameplay dele. Cara, eu acho que tem muita oportunidade e muito potencial aqui na nova geração. A terceira franquia da nossa lista é Ninja Gaiden. E essa também é uma franquia que é muito influente nos dias de hoje, cara. Ninja Gaiden é basicamente o pai aí dos jogos Dark Souls, tal, desses jogos mais no estilo Souls aí, que a gente tá tendo ultimamente. E, mano, ele é o pai porque ele já era assim lá na época do primeiro Xbox. Na verdade, ele já era assim lá no Super Nintendo, né? Ninja Gaiden é uma franquia bem antiga, no Nintendinho já tinha o Ninja Gaiden. Mas no Xbox, eu tô dizendo mais esse jogo da era do Xbox, tá? Que é com esse estilo mais maluco, com gameplay, assim, parecido com o gameplay do Devil May Cry. Só que ele é mais, eu diria, é um Devil May Cry mais voltado para o estilo do Dark Souls, né? Um jogo que foca mais em esquiva, em um jeito que você se movimenta com o personagem e nos golpes variados que você acaba tendo ali com cada arma diferente. Então, é um jogo muito mais desse estilo e Ninja Gaiden tem muito espaço agora. A franquia Souls tá aí fazendo muito sucesso, né? A gente viu aí Sekiro ganhando o jogo do ano aí no último ano. Então, cara, tem muita chance mesmo de vingar se eles fizeram um jogo bem focado nisso e pegar nesse estilo mesmo, né? Fazer como se fosse o Sekiro mesmo, né? Que já é um Dark Souls mais livre, né? Com mais movimentação. E eles fazerem isso mais ainda, né? Explorarem ainda mais esse aspecto que tem aí dessa movimentação que ficou muito legal no Sekiro. Então, poderiam trazer Ninja Gaiden de volta pra combater, né? A gente tem um jogo de Samurai maluco e difícil. A gente podia ter um jogo de Ninja maluco e difícil também, né? A quarta franquia da nossa lista é Star Wars Knights of the Old Republic. Nós temos aí já o MMORPG, né? Que tecnicamente é a sequência que a gente tem da franquia Knights of the Old Republic. Mas eu realmente queria um jogo single player aí. Agora que a gente teve esse ressuscitamento aí, né? Essa ressurreição do Final Fantasy VII Remake. Aí a galera tá pagando muito pau, estão falando muito bem. A gente podia trazer um jogo nesse estilo, só que com a base no Star Wars Knights of the Old Republic. Pra quem não sabe, é um jogo Star Wars de RPG, tá? Um RPG bem paradão, que era lá na época, mas ele era muito focado nisso, em você explorar o universo. Ele tinha muita história, muita missão extra. Era um negócio, cara, ó, sério, é espetacular. É o jogo que inspirou depois o Mass Effect e tal. É da BioWare aí, pra quem não sabe, o Kotor aí, cara. Então, seria muito legal. O Star Wars aí tá numa alta, né, cara? Apesar dos últimos filmes terem sido meio merda, mas tá numa alta. Tá muito popular aí em Star Wars. Então, seria uma grande oportunidade pra galera fazer aí mais um jogaço. Trazer Star Wars aí pra mais um mundo. Trazer mais um RPG de Star Wars pra gente poder aproveitar esse mundo gigante que tem. Então, eu acho a oportunidade perfeita, ainda mais nessa nova geração aí. Pra você poder botar mais conteúdo e fazer um conteúdo mais bem feito ainda do que já era naquela época. E a última franquia da nossa lista é Banjo-Kazooie. É, quando você pensa na nova geração, você não pensa em jogo estilo Banjo-Kazooie, né? Vamos ser sinceros. Jogo bonitinho, com bichinho e tal. Você pensa em coisa realista, em gráficos da pedra caindo, sei lá. Mas, cara, não. Banjo-Kazooie tá aí. A Microsoft é dona dessa franquia agora. Comprou a Rare. E eu não sei por que eles não fazem um jogo decente dessa franquia, cara. Porque a Nintendo tá basicamente com o monopólio do estilo de jogo, né? De plataforma em 3D. As outras plataformas não têm basicamente jogos assim. É muito pouco. Quando tem a jogo indie, que tem pra tudo, né? Tem até pro próprio Switch. Quanto pro Play, quanto pra Xbox, quanto pra PC. Então a Microsoft tinha que apelar nisso aí, cara. Pegar esse mercado, que só pertence à Nintendo hoje em dia. E focar nele, ainda mais com essa série que tem um nome gigante aí no mundo. Banjo-Kazooie. Um dos melhores jogos de plataforma 3D de todos os tempos. Com certeza. Imagina fazer um novo pra essa nova geração. Usar tudo que a gente tem pra oferecer aí. Deixar gráficos maravilhosos aí, cara. Realmente, não precisa ser gráfico realista, mas só bonito, né? Uma direção de arte da hora. A gente sabe que já é algo que tem na franquia. E também inovar na gameplay aí. Trazer modificações muito grandes pro jogo de plataforma 3D. Que a gente pode trazer hoje em dia com toda essa tecnologia que a gente tem à nossa disposição, né? Então, com certeza, eu acho que seria um dos carro-chefes do novo Xbox. Se a galera focasse num Banjo-Kazooie. Mas, infelizmente, é algo que eu acho difícil. Mas, né? Quem espera sempre alcança. Mas, então, é isso aí, pessoal. Eu sei que existem muito mais franquias que merecem ser ressuscitadas aqui. E eu quero agora que você deixe aí nos comentários as suas franquias que você acha que precisam também estar nesta lista, beleza? Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, ok? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também... Obrigado.